Ai, ui que maravilha Ai, ui que maravilha Ai, ui que maravilha Que delícia Eu chamei pro reservado Ficou toda canhadinha Essa novinha não tem dois Tem 25 que perde a linha Pode ser pra grande Só que são Vicente ou Guarujá As novinha tá mamando Tá mamando, tá mamando Mamando sem machucar Que delícia Tem pra mim, pra você Tem pra mim, pra você As novinha da baixada Chupa, chupa, sem modem Tem pra mim, pra você Tem pra mim, pra você As novinha da baixada Chupa, chupa, sem modem Tem pra mim, pra você Tem pra mim, pra você As novinha da baixada Ai, ui que maravilha Ai, ui que maravilha Eu chamei pro reservado Ficou toda canhadinha Essa novinha não tem dois Tem 25 que perde a linha Pode ser pra grande Só que são Vicente ou Guarujá As novinha tá mamando As novinha tá mamando Tá mamando, tá mamando Mamando sem machucar Que delícia Tem pra mim, pra você Tem pra mim, pra você As novinha da baixada Chupa, chupa, sem modem Tem pra mim, pra você Tem pra mim, pra você As novinha da baixada Ai, ui que maravilha Chupa, chupa, sem modem Tem pra mim, pra você Tem pra mim, pra você As novinha da baixada Ai, ui que maravilha Agora vai mamar Ai, ui que maravilha Agora vai mamar Ai, ui que maravilha Que delícia Mamãe www.djrodj.com Que delícia Mamãe